Bem meu amor, não faz assim, você é tudo aquilo que se lembra a mim Bem meu amor, não diz que não, você já é a dona do meu coração Bem meu amor, não faz assim, você é tudo aquilo que se lembra a mim Bem meu amor, não diz que não, você já é a dona do meu coração A gente sentia pra morrer E por que ele muda, nós nunca quer sair Mas falta disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente tenta dormir, mas o sonho não vem O mundo é saber de nada, não quer ver ninguém O meu meio ligo, corre devagar Voltar de uma canção com perna, mas fora de amor Eu quero estar contigo, seja como vou Sem dança de juízo, não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não diz que não Você já é o amor, não diz que não É tudo aquilo que eu sonhei Vem meu amor, não faz assim Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não diz que não Eu vou te eu sonhar